Você que acompanha aqui o nosso SBT interior, lembra daquele caso que eu mostrei pra vocês na semana passada da interdição ali de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Pois bem, juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Dr. Evandro Pelarin, acatou o pedido da promotoria e determinou a interdição da clínica que faz o tratamento de dependentes químicos. Esse local era suspeito de maus tratos contra pacientes, entre eles vários adolescentes. O pedido da interdição do local foi feito na sexta-feira passada após os pacientes relatarem casos de violência física, cárcere privado e até abuso sexual vividos na clínica. Foram retirados da clínica que funcionava na Vila Veneza 44 homens, entre eles 5 adolescentes e pacientes com problemas psiquiátricos. A promotoria chegou à clínica após a denúncia feita por um adolescente que passou por tratamento no lugar. O caso também é investigado pela Polícia Civil de Rio Preto.